E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a progressão aqui. Eu acabei pegando sem querer, eu fiz a arena, fiz a presença sombria daqui que era pra fazer, né? Acabei que eu peguei, eu completei ela aqui, ó, era essa daqui, ó, façam a presença sombria. Eu acabei só pegando mesmo, mas tá aí, eu vou mostrar pra vocês tudo que ganha. Vamos continuar recebendo tudo, vou pegar meu pet lendário com vocês aqui agora. A gente precisa melhorar um espiritualista heróico 6 para espiritualista 7. Como é que a gente faz, rapaziada? Vamos lá, gerenciar aumento. Vamos aqui, pegar essa daqui, colocar ela no nível máximo. Vamos subir o nível dela aqui, nível máximo. Beleza. Vamos lá, eu preciso colocar ela do 6 para o 7. Vamos abrir aqui, ó, tem bastante XP. Vamos continuar com esse guia de progressão. Eu acabei pedindo reembolso na minha primeira conta, tomara que dê certo. Eu pedi hoje na data 7 do 3. Na verdade, esse vídeo pode estar saindo em outra data, na verdade, né? Vou pedir na data do dia 7 do 3. E se vocês verem eu jogando na live, que vai ter todo dia aqui no YouTube com esse assassino, possivelmente meu reembolso deu certo. Se não, vou continuar com o guerreiro e assim por diante, beleza? Vamos aqui, abrir aqui, vamos lá. Eu só abri aqui que eu vou precisar de um desses 6. Beleza. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos invocar o... Vamos fazer uma invocação, loja. Invocação. Invocar aqui os espíritos. Prontinho, beleza. Top. É isso. Vamos completar a missão aqui, que é o quê? É espiritualista 6, tá? Beleza. A gente precisa melhorar ela. Então, vamos gerenciar, colocar nível máximo. Pronto. Legal. Agora a gente vai em crescimento, melhoria. Vamos colocar esses dois, né? Que o jogo dá pra gente. Pronto, já tá no 7. Agora, o que que eu já posso fazer? Eu já vou colocar ela no level máximo. Porque, na verdade, não dá, né? Pra colocar no máximo. Eu vou ter que upar ela pra lendária. Ele me pede pra jogar pro lendário. Então, agora pede pra fazer mais uma presença sombria. Só amanhã agora pra gente fazer essa missão. É uma missão de dois dias, né? Esse que é o complicado. Praticamente é dois dias. É uma missão de dois dias, né? Na verdade. Vamos continuar. Então, hoje mesmo eu não consigo ainda pegar o pet lendário. Mas amanhã eu já pego. São dois dias pra você pegar o pet lendário. Depois ele vai te dar mais um de sete estrelas. E assim por diante. E depois você vai atingir uma runa nível 3, cara. Depois que você atingir uma runa nível 3, você vai ter que vincular um espiritualista nível 7. Pra transformar num lendário. Beleza? Então, essa parte que a gente já fez. Nível 30 no Shu heróico. Será que eu consigo upar esse Shu pro nível 30? Eu acho que não, viu, pessoal? Tentei aqui. Mas eu acho que eu estou sem esse cacique aí. Ganhei outra ninja. Dá pra fazer mais invocação. Vamos lá. Loja. Invocar. Pronto. Beleza. Fizemos todas as invocações. Vamos dar mais uma evoluída. Vamos abrir esses, né? Pode abrir tudo sem problema. Prontinho. Esse XP também podemos abrir. Vamos abrir tudo aqui com vocês no vídeo. Tem mais um Shu ali pra abrir também. Beleza. Aqui temos bastante pra abrir desse. Vamos abrir tudo. Vamos abrir no máximo, porque eu preciso deixar ela, querendo ou não, no nível 70. Pelo computador é melhor de jogar, viu, pessoal? Tem umas opções melhores aí do que o celular. Claro, um celular avançado é muito top, né? Não tem nem o que falar. Beleza? Ah, aqui. Nós temos um porém. Eu estou meio que queimando um XP que eu não deveria. Nessa... Do tier 7. Por quê? Eu poderia jogar essa daqui direto. Mas eu quero um herói tanker. Então eu vou jogar aqui. Poderia guardar esses XP pra jogar no lendário que eu vou ganhar. Mas não venha o caso. Eu vou segurar esse herói aqui. Eu já tenho ela dos 70. Eu poderia já fazer direto ela pra completar a missão. Que é vincular. Poderia vir aqui, ó. É porque eu acho que ela está equipada, ó. Eu posso vir aqui e já fazer um lendário. Então, assim, eu queimei um XPzinho ali que nem era pra ter queimado. Deu até uma besteira aí no vídeo. Porque aqui, ó. Eu posso fazer o quê, ó. Posso vir aqui e queimar. Eu preciso de mais uma. Eu preciso de mais uma aqui pra queimar tier 7. Não tenho, não tenho, não tenho. Eu preciso de mais uma tier 7 que eu vou ganhar, né. Na verdade, eu vou ganhar na missão aqui, ó. Spiritualista. Aqui, ó. Vou ganhar mais uma tier 7. Então eu posso queimar ela, entendeu? Pra... Pra fazer o próximo. Dei mole ali. Não precisava nem gastar aquele XP todo no... No boneco. Poderia guardar pro lendário. Então serve de dica pra vocês. Só pra ele lembrar. Desculpa aí. É... Não upa essa daqui. Não maximiza ela. É que eu esqueci, galera. Eu esqueci que eu tinha... É... Essa daqui. Essa no nível 70. Não... Na verdade, eu não me esqueci. Eu nem me lembrei, na verdade. Eu nem... Nem veio na minha cabeça sobre isso. Entendeu? Deixa eu ver o que que eu posso estar fazendo aqui. Ahn... É, por enquanto é só. Vamos guardar tudo. Dei mole aqui, né. Gastei bastante XP aqui. Que não precisava pra gastar, ó. Poderia só... Gastar e pronto. Bom que é aí, ó. Perdi um XPzinho ali, mas... Ainda bem que não foi nada demais. Vamos colocar assim. Esse daqui a gente faz um herói, é? Um herói... Vai... Não vem ao caso, tá? Beleza, então. Vamos continuar a gameplay aí. O que eu vou fazer agora, rapaziada? Eu vou tentar upar esse chou pro 30. Eu acho que agora ele vai pro 30. Já vou completar a missão. Beleza. Chou heróico no máximo. Completamos a missão. Continuamos. A todo vapor. Agora o que que eu tenho que fazer? Tente invocar um chou ancestral. Aqui, ó. Vamos abrir a bolinha do chou. Aí, ó. Ovo heróico. Vamos lá. Continua. Tente invocar um chou ancestral. O que que é pra fazer aqui? Isso. Material de vinculação. Então eu tenho que fazer o quê? Ah, eu tenho que desacompanhar. Desacompanhar. Chou. Aí, ó. Ah, tem 12% de chance. Ah, ele tem... Ele tem 12% de chance de virar ancestral. Vamos ver? Vincular e... Não foi. Falhou. Beleza. Você não perde o chou. Mas foi bom aí, ó. Agora a gente já pega mais coisas aqui. O que que eu preciso fazer? Obtenha... Obtenha um chou ancestral. Obtenha um chou ancestral. Não tem ainda, né? Mas vai ter uma missão que eu vou ganhar um chou ancestral. A gente pode tentar aqui na sorte mesmo. Tenho bastante XP ali ainda. É... Deixa eu ir lá no chou. É... Eu não tenho... Um ancestral pra invocar. Mas eu vou tentar aqui, né? Ó. Olha. Se eu uso um herói que tem mais 24% de chance, cara. Ah, na verdade, quantas vezes for falhando, ele vai aumentando a probabilidade. É isso. Então agora nós conseguimos. Você vê, ó. Pegamos. Não foi. Vamos mais um. Aumentou pra 36%. Lá. Foi. Também não foi. Vamos mais um. 48%. Também não foi. Mais um. 60%. Agora foi, hein? Ah, não foi. Vamos lá. 72%. Não é possível que eu não vou conseguir passar esse chou. Nossa, não foi. 84%. Vou gastar um chou heróico? Eu vou. Eu vou gastar um chou heróico? Eu vou. E foi. Agora foi, hein? Não é possível. Aê! Brilhou, pô. Não é possível que eu ia gastar em nada. Aí, ó. Perfuração física. Top demais, rapaziada. Aí, ó. Cruzada braba. Completa a missão. Agora, o que eu preciso fazer? Completar invasão sombria. Só daqui duas horas. Vamos programar ela aqui, né? Aqui, ó. A primeira. Reservar participação. Daqui uma hora tem chefe mundial. Tem arena que tá rolando. É bom fazer. Eu não fiz ainda. Desafio. E é isso. Vamos equipar ele. Deixa eu ver quanto tempo tá ficando esse vídeo. Dez minutos. Tá quase terminando. Vamos dar evoluída nele? Deixa eu só pegar os... Abrir os ovinhos aqui. E sem espaços, né? Entrar. Opa. Peraí. Vamos lá. Chu. Cadê ele? Cadê o meu bacana? Deixa eu colocar ele pra acompanhar. Vamos subir o nível dele. Registrar no máximo, né? Beleza. Vamos continuar abrindo lá os ovinhos. Beleza. O jogo te dá tudo, rapaziada. Tudo, tudo, tudo. Só que acaba que vai acontecer isso aí. Você vai ter que esperar um dia. Eu quase fiz uma cagadinha ali de gastar meus XP dos espiritualistas no começo do vídeo. Pra quem acompanhou. É... Vamos continuar aqui. Sub-nível. Agora, na verdade, tem que marcar o heróico. Beleza. Level 21. Agora, eu completei bastante missão aqui já, ó. De Chu. Olha lá, ó. A gente criou um artefato vermelho. Artefato vermelho comum. A gente vai equipar nosso Chu agora, pra terminar o vídeo com chave de ouro. Eu tenho os artefatos aqui, que estão na mochila. Vamos lá abrir eles. Tá aqui, ó. Os artefatos do Chu. É esses daqui, ó. Beleza. Eu vou continuar fazendo minhas missões. É... Pra liberar agora. E vai ficar pro próximo vídeo. Vou só equipar no Chu aqui. Só pra completar a missão. Não, não... Não completa. Subir de nível essa. Só pra completar a missão ali. E é isso. Atividade. Triunfos. Como sempre, né? Pegando bastante coisa. Sempre, sempre evoluindo. Ainda não fiz nenhuma missão, assim, nesse chá. Tô fazendo só uma coisinha ou outra aqui nele. E é isso. Eu vou fazer minhas raids no próximo vídeo. Então o próximo vídeo vai ser explicando raids, entre outras coisas. Vamos que vamos. É nóis. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.